Olá, pessoal! Aqui é a professora Sandra Pugliese. Sejam bem-vindos ao meu curso de alfabetização. Eu tô muito feliz que eu estou vendo que esse curso tá sendo uma ajuda grande pra muita gente, pais e professores, que têm me inscrito, têm deixado comentários, e é isso que me inspira a continuar gravando. Eu vou sortear o nome da professora que eu vou conversar na semana que vem. Vou conversar com a professora Sida Almeida. Eu vou te escrever um e-mail essa semana e a gente combina um horário. Hoje o tema da aula é alfabetização e educação infantil. Vamos assistir? Então daremos início à aula 8 e hoje a gente fala de jogos orais e atividades com nomes. Então a aula passada foi uma aula mais teórica e hoje a gente vai fazer uma aula mais prática, como aplicar um pouco desses conhecimentos teóricos na educação infantil. Eu acho que todo professor de educação infantil entende a importância do brincar, a importância de trazer a brincadeira todos os dias pra sala de aula. Porque a brincadeira é uma importante forma de comunicação, é por meio da brincadeira que a criança reproduz o cotidiano dela. Então o ato de brincar possibilita o processo de aprendizagem da criança, facilitando a construção da reflexão, da autonomia, da criatividade. E o brincar acaba desenvolvendo a criança de uma maneira integral, tanto no aspecto físico, no aspecto social, afetivo, cultural, emocional, cognitivo. Ou seja, o brincar hoje ele é visto não só como um momento da criança ficar lá e interagir com o brinquedo, ele é visto como um momento de aprendizado. Hoje a gente pode dizer que a alfabetização e educação infantil é uma questão muito polêmica. Existem muitos teóricos que defendem a alfabetização inicial, já a estimulação da alfabetização desde a educação infantil, e outros que são contra. Na minha opinião, esse dilema, essa pergunta, brincar ou alfabetizar, é uma pergunta muito mal formulada, porque ela vai pressupor a exclusão de um dos elementos. E essas posições contrárias não ajudam a avançar nem a questão do brincar na educação infantil, nem a questão da pré-alfabetização na educação infantil. Na verdade, essas duas questões, a brincadeira e a alfabetização, elas não precisam se excluir. A gente pode unir o brincar e alfabetizar. Porque, olha, o que acontece hoje? Apesar das boas intenções dos teóricos que dizem que educação infantil é só para brincar, de que a gente precisa proteger a infância e não podemos negar o direito das crianças ao brincar, a gente acaba criando na educação infantil um ambiente onde a língua escrita é quase banida. E serão as crianças de baixa renda as que pagarão o maior preço, porque elas serão as maiores prejudicadas por esse afastamento. A gente tem que pensar que muitas famílias de classe média, eles compram livros para as crianças, leem com elas, ensinam como escrever o nome. Existe este contato da criança e da cultura escrita. Então, eu acho que quando a escola, em particular a educação infantil, nega o acesso da criança à cultura escrita dessa maneira, a gente acaba perpetuando algumas diferenças sociais, onde aqueles que já têm mais oportunidade saem na frente, e aqueles que são os que mais precisam vão ficar para trás. Eu entendo o debate entre a questão brincadeira ou alfabetização. Eu acho que o maior medo dos teóricos que defendem o brincar é eles abrirem essa brecha, né? Dizendo que, olha, na educação infantil nós também podemos alfabetizar. E aí, então, começar um processo de antecipação da alfabetização, mas quando eu digo antecipação, é realmente a antecipação como é feita no ensino fundamental. E eu também não concordo se fosse dessa maneira, porque eu acho que na educação infantil tem que sim ser reservado o tempo ao brincar. Mas eu acredito que a gente pode brincar com letras, a gente pode brincar permeando a alfabetização. A gente vai brincar introduzindo a criança no mundo das letras, porque dessa maneira nós estaremos garantindo direitos iguais a todos. Mas, enfim, esse é um longo debate que já vem há alguns anos, e eu acho importante a gente pensar sobre essas questões de brincar e alfabetizar, e começar a abrir um caminho para a gente compreender essa questão da alfabetização na pré-escola sem preconceito e com mais responsabilidade. Bom, eu, como vocês podem perceber aqui na minha fala, eu sou a favor de iniciar o processo de alfabetização na educação infantil. Mas quando eu digo iniciar o processo de alfabetização, eu quero dizer, colocar a criança em contato com a cultura escrita de uma maneira prazerosa, significativa, sempre brincando. E é o que eu quero mostrar para vocês hoje aqui. O que fazer, então? Como unir alfabetização e educação infantil? A gente pode trabalhar muito com jogos de linguagem, são brincadeiras orais, jogos orais, que devem fazer parte do universo da criança. E o que a gente vai querer na educação infantil, nesse período da criança, de 3 a 5 anos, a gente precisa começar a desenvolver a consciência fonológica desses pequenos, e prepará-los cognitivamente para aprender a ler e escrever. Porque pesquisas mostram que as crianças que tiveram uma base com a cultura escrita, um bom desenvolvimento da consciência fonológica durante o período da educação infantil, eles têm maior sucesso posterior no aprendizado da língua escrita. Então, pensando que a educação infantil precisa ser o berço do contato da criança com a cultura escrita, é que eu apresento a aula de hoje para vocês. Lembrem-se sempre, a educação infantil não precisa ser o local onde a criança vai sentar, criança, lápis e papel, e copiar por horas. Deve ser o local onde ela vai interagir com a língua escrita de uma maneira prazerosa. Então, eu vou apresentar para vocês hoje algumas atividades desse livro aqui, Consciência Fonológica em Crianças Pequenas. Esses autores desenvolveram uma série de atividades que vocês podem desenvolver com crianças bem pequenas, de dois, três, quatro anos. E eu vou apresentar algumas atividades desse livro aqui. E depois eu vou mostrar para vocês algumas maneiras, dez maneiras, de trabalhar o nome com as crianças. Os autores dizem que escutar os sons que não sejam da fala é relativamente fácil e natural, desde que nós prestemos atenção a esses sons. Por isso que os jogos de escuta precisam ser os primeiros a serem introduzidos para as crianças pequenas, porque nós queremos que elas aprendam a ouvir atentamente e analiticamente. Então, o jogo que eles propõem é esse aqui, Ouvindo Sons, onde a gente vai deixar a criança explorar o seu poder de escuta. E vocês podem ou fazer esses sons, alguns sons, ou podem trazer gravações. Eu acho que se você conseguir baixar no seu celular algum vídeo que fale de sons, deve ter alguma coisa assim na internet, você pode apresentar para as crianças e fazer esse tipo de brincadeira com eles. Crianças pequenas vão amar. Outra atividade que eles propõem é Ouvindo Sequência de Sons. Na atividade anterior eram sons isolados. Aqui você vai mostrar alguns sons e você vai pedir para que a criança diga qual foi a sequência de som que ela ouviu. Então, mostre três sons. E quando você terminar, ela deve te dizer quais foram os sons que ela ouviu. É lógico que para crianças pequenas a gente diminui a dificuldade e para crianças maiores a gente aumenta a dificuldade. E essa é uma atividade que é bem conhecida por nós, professores, né? Acho que nós costumávamos a brincar com essa brincadeira quando a gente era pequeno, que é o telefone sem fio. Então, todo mundo senta em círculo, um jogador fala uma palavra no ouvido do vizinho e essa palavra vai sendo passada de ouvido em envolvido. E quando chega naquela pessoa que disse a palavra, ele quer saber se foi uma palavra ou se foi uma frase. Tem que ser a mesma que ele pronunciou. Então, novamente, crianças pequenas vão jogar com uma palavra. E crianças maiores a gente pode elaborar a frase. Uma outra brincadeira é essa aqui, sem sentido, onde a gente vai desenvolver a capacidade das crianças de prestar atenção nas diferenças entre o que eles esperam ouvir e o que eles realmente ouvem. Então, a gente, por exemplo, cantigas são de conhecimento oral das crianças. Ah, tirei um pau no gato. E a gente fala para eles, olha, eu vou cantar uma musiquinha e eu quero que vocês me digam o que eu estou cantando de errado. E aí, você troca a ordem das palavras. Ah, tirei um gato no pau. E vê se as crianças conseguem colocar a frase de novo na sequência correta. Ou então, troca de partes das palavras. Um, dois, a jão com ferrois. Eu acho bem interessante. E as crianças, nossa, professor, você está fazendo errado. E aí, eles querem corrigir. E para as crianças pequenininhas de três ou quatro anos, também é legal trabalhar com foto de animais, né? Então, por exemplo, você mostra a foto de um gado. Você fala, olha, eu vou mostrar a foto de um animal e eu quero que... e vou fazer um barulho. Vocês vão falar se o barulho está certo. E aí, você mostra o gato e fala, ah, uau. Então, as crianças vão achar aquilo muito louco. E eles querem corrigir. Como é que o gato faz? Brincadeiras com rimas devem fazer parte do cotidiano das crianças. Estimular o gosto por ouvir poesia, canção, trava-língua. Eu acho que brincadeiras de roda todos os dias precisam ser feitas na educação infantil. Leitura de poemas com a identificação das rimas. E a gente pode dizer para as crianças que as rimas são as palavras mágicas. São aquelas palavras que têm um sonzinho gostoso, parecidas no nosso ouvido. Então, ensine os seus alunos a gostar de brincar com poesias, canções e procurar rimas, palavras mágicas dentro do que eles estão ouvindo. Depois que eu me formei em pedagogia, eu comecei a trabalhar como auxiliar de maternal. E foi onde eu adquiri boa parte do meu conhecimento sobre o trabalho com crianças tão pequenas. Porque a professora com a qual eu trabalhava, ela era muito experiente. Ela já tinha 10 anos em sala de aula só com crianças pequenas. Então, todo dia ela trazia uma brincadeira diferente, uma canção diferente, uma brincadeira com um nome diferente. E as crianças amavam aquela professora. Uma brincadeira que ela fazia, que as crianças sempre amavam, era cantar com eles essa musiquinha aqui. Para quem não conhece, eu vou cantar um pedacinho e o resto continua igual, tá? Fui no mercado comprar café. E a formiguinha subiu no meu pé. Eu sacudi, 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 sacudi. Mas a formiguinha não parava de subir. Fui no mercado comprar batata roxa. E assim por diante, gente. E aí, conforme você vai falando, né, comprar café, você vai dançando. E aí, subiu no meu pé. Então, você chacoalha o pé, bate no pé. E aí, a formiguinha sobe na coxa. E você tira a formiguinha da coxa, bate na coxa. Se vocês conseguirem unir rima e movimento, vai ser um momento muito divertido para os seus alunos. Ainda trabalhando rima, eu já propus essa brincadeira nas minhas aulas anteriores. Você senta em roda com os alunos e vai falar que vocês vão brincar da brincadeira do avião estar carregado ou o navio estar carregado. E aí, esse avião está carregado de melão. E aí, você atira a bola, pega uma bola, atira para uma outra criança. Pode ser um pedacinho de papel que você faz uma bolinha também. Você atira isso para uma criança. E essa criança precisa pensar em uma outra carga que vai rimar com o melão. Então, se as crianças são muito pequenininhas, você pode fazer uma revisão das rimas antes do jogo. Ou até mesmo, se você estiver trabalhando com crianças de 3 anos, você pode se pôr no meio da roda algumas figuras que terminem com, por exemplo, âm. E aí, a criança só vai pronunciar o nome do objeto que ela escolheu. Então, gente, esse avião está carregado de melão. Você atira a bola para uma criança e a criança tem o direito de escolher qual é a figura que ela quer. Ela quer pão. Ah, o meu avião está carregado de pão. E aí, você começa o trabalho com as rimas, com as palavrinhas mágicas. E eu estou sempre falando aqui de atividades orais. Você não precisa colocar nada no caderno, nada em folhinha, tá? Sempre brincadeira de roda. E essa aqui é, você sabe rimar? Viu um gato usando um? O que rima com um gato? Lave sua mão com... E aí, a criança tem que pensar. Sabão! O que rima com mão, pessoal? Sabão! E aí, gente, novamente, você pode trabalhar isso com crianças pequenas? Pode! Coloquem essas figuras no meio ali da roda, né? Um sapato, um sabão, um ninho. E aí, você fala a frase e as crianças têm que escolher entre aquelas figuras que estão aqui, qual é aquela que eles acham que vai rimar. Eu acho que o professor de educação infantil pode ter um material preparado para esse trabalho de rimas, para esse trabalho oral. Então, você sabe que... E assim, bem baratinho a gente pode confeccionar. Pega uma cartolina e aí você vai nesses folhetos de mercado e corta figuras de frutas, ou então revistas animais. Não precisa ser nada caro. E monte a sua caixa de palavras. Se tiver a oportunidade de colar a figura na cartolina e plastificar, você vai ter um material que vai poder ser usado assim por muitos e muitos anos. Agora, se você não tiver como plastificar, deixa ali o papel, usa por um ano e quando estragar, confecciona outro. A gente precisa começar a trabalhar a consciência de palavras na educação infantil. Nas minhas aulas, na aula 1 a 5, eu falei sobre a importância de trabalhar a consciência de palavras. E a gente pode começar lá na educação infantil. Então, você pode dizer para os alunos que a nossa fala é como se fosse uma corrente que une diversas palavras. Palavras são os pedacinhos da nossa fala. E aí, você trabalha com pequenas frases com os alunos e faz assim, olha. Você vai dar uma figura com a qual eles possam relacionar a uma frase. Então, no caso aqui, eu coloquei os meninos jogam bola. Então, eu vou dar para a criança, eu vou dar para as crianças a figura e também os quatro pedacinhos. E eu vou ler esses quatro pedacinhos para eles. Olha, aqui tá osa, aqui tá meninos. Como é que a gente tem que colocar isso na ordem? A frase que eu quero para vocês, que vocês façam agora é Os meninos jogam bola. E a gente vai ajudando as crianças a organizar essa frase, essas palavras nessa frase. O que eu quero aqui nessa atividade com eles não é a leitura da frase, mas sim a ideia de que a nossa fala pode ser segmentada em unidades menores. No caso aqui, as palavras. Assim como a gente vai desenvolver a consciência de que a frase pode ser segmentada em palavras, a gente vai mostrar que as palavras podem ser segmentadas em sílabas. Então, eu mostrei na aula dois, essa caixa de palavras aqui. É uma caixa onde você terá várias figuras, né? E as crianças vão enfiar a mãozinha lá e vão tirar uma figura. E aí, eles têm que dizer quantas sílabas tem aquela palavra. Então, como eu já disse em vídeos anteriores, a gente fala para as crianças que as sílabas são os pedacinhos da palavra. E aí, a gente pode contar quantas vezes a gente abre a nossa boquinha para falar uma palavra. Eu costumo bater palma para cada sílaba que eles falam, porque fica bem marcado. Então, no caso do ventilador, vai, tirei o ventilador. Ventilador. Olha, minha boca abriu quatro vezes, né? Então, tem quatro sílabas. E aí, cada criança tira uma palavra e conta as suas sílabas. E a gente faz, amigo, está certo do jeito que ele fez? E aí, as crianças mesmo se ajudam. Tem uma brincadeira que os autores propõem, chamada Papo de Ogro. Então, você conta uma historinha para as crianças. A história que eles propõem é assim. Era uma vez um ogro gentil e pequenino, que adorava dar presentes às pessoas. O único problema é que o ogro sempre queria que as pessoas soubessem qual era o presente antes de dá-lo. Mas o ogrozinho tinha uma maneira muito estranha de falar. Se ele fosse dizer à criança que o presente era uma bicicleta, ele dizia... BICICLETA Só quando a criança adivinhasse qual era o presente, é que ele ficava completamente feliz. E aí, vocês contam essa história para as crianças e falam... Olha, agora eu vou falar qual é o presente que o ogro queria dar para o João. Ele queria dar para o João um... BONECO E aí, é o trabalho inverso. Ao invés da criança separar a sílaba, ela vai unir. A gente também pode iniciar o trabalho com a consciência fonêmica na educação infantil. Porém, não vamos dificultar. Eles são pequenos. Crianças pequenas de 3, 4, 5 anos têm muita dificuldade com os fonemas. Com os 5 anos, eles começam a perceber melhor. Mas, se você quiser trabalhar esse tipo de atividade com a sua criança de 4, 5 anos, você consegue. Eu acho que as primeiras letras a serem trabalhadas, em termos de fonema, precisam ser as vogais. Então, aí, você pode confeccionar uma caixinha e põe lá... Pode ser uma florzinha, o que você quiser, com a letra que vai representar aquela caixa. E aí, você vai ter várias caixinhas e várias figuras. Então, você vai colocar essas caixinhas no meio da roda e vai colocar as figuras lá também. E aí, você vai dizer para uma criança... Olha, eu quero que você ache uma figura que começa com o som I. E a criança pega a figura da igreja e joga na caixinha do I. Agora, eu quero que você ache uma figura que começa com o som A. E a criança vai pegar o avião e vai jogar na caixinha do A. Se você quiser... Se você perceber que as suas crianças estão avançando, que para elas, elas adoram fazer esse tipo de atividade, elas estão indo bem... Você pode começar a introduzir algumas consoantes, mas são aquelas que a gente pode encadear e formar um som prolongado. Como, por exemplo, o som da cobrinha, S, que é a letra S. Ou então, o som do ventilador, V, que é a letra V. Eu já mostrei para vocês na aula passada quais são os fonemas que a gente pode encadear e transformar em onomatopeia e mostrar para as crianças de uma maneira divertida. Então, eu indicaria na educação infantil, principalmente, começar o trabalho com as vocais e com esses fonemas que a gente pode encadear, que são os mais fáceis. Eu sei que essa aula está ficando um pouquinho longa, mas eu achei importante colocar todas as atividades no mesmo vídeo, no mesmo local, para que vocês tivessem facilidade de achar. Tipo, quando precisar, está tudo aqui. Então, se estiver cansado, dá uma paradinha, volta daqui a pouco e eu vou continuar a apresentar mais atividades para vocês. Bom, essa aqui chama Jogo dos Pares. É muito simples, você faz de novo, usando a sua caixa de palavras, você coloca várias figuras ali no meio da roda e pede para que as crianças peguem duas figuras que começam com o mesmo fonema. Então, vamos lá, agora é sua vez, Maria, eu quero que você pegue para mim duas figuras que começam com o som sss. E aí, a criança precisa saber que ela precisa pegar o sapo, que é sss, e o sol. E aí, você fala, olha, sapo começa com que som? Eles vão falar, sss. E o sol? Sss. Ah, é, 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 é. Então, a criança guarda o parzinho para ela. E agora, eu quero uma figura que começa com o som A, e a criança vai achar avião e amarelo, e assim por diante. Outra coisa que a gente pode fazer é um jogo da memória com figuras e escrita. E aí, você vai trabalhar figuras só daqueles fonemas que você está trabalhando na sala de aula. Então, se você está trabalhando só as vogais, você vai fazer um jogo da memória só com palavras, com vogais, que iniciam pela vogal. E também, se você estiver trabalhando os fonemas que a gente pode encadear, então, também você vai usar esse tipo de figuras. E agora, eu vou apresentar para vocês dez brincadeiras que a gente pode fazer com o nome da criança, com os crachás que eles usam diariamente. O crachá é um dos primeiros materiais que o aluno tem contato, e é onde eles vão conhecer o próprio nome, o nome de todos os coleguinhas. Então, é um material que tem muito significado. E a gente pode usar todos os dias. Como eu disse para vocês, quando eu era auxiliar de maternal, todos os dias a professora fazia uma brincadeira no início do dia com o crachá deles. Então, era um momento de descontração, que eles chegavam com um pouquinho de sono e eles começavam a acordar naquela brincadeira. E também era um momento onde eles iam ter contato com o próprio nome e o nome dos colegas. Então, brincadeira número um, fazer uma rodinha com as crianças, colocar no centro todos os crachás. Pedir às crianças que encontrem os seus próprios crachás. Essa atividade, você pode sempre atrelar uma cantiga. Canta uma cantiga que tem, por exemplo, o nome de uma criança. A canoa virou, por deixá-la virar, foi por causa da Juliana, que não soube. E a Juliana vai lá e tira o crachá dela, ok? Número dois, o professor entrega os crachás para os alunos. Depois, escreve no quadro uma letra e pergunta quem tem essa letra no seu nome. E aí, você pode trabalhar e enfatizar mais aquelas letras que você está trabalhando, vogais ou consoantes, que são mais fáceis. Ou, se você quiser trabalhar o nome de outras letras, você pode. A gente pode fazer um jogo da memória com nomes. Pode ser dois nomes mesmo. Pode ser João e João e eles têm que tirar o mesmo nome. Ou pode ser o rosto da criança e o nome do outro lado. Então, eu acho que os dois jogos da memória, das duas maneiras, é bem interessante. Fica bem legal de realizar com as crianças. Outra atividade que a gente pode fazer, não exatamente o crachá, Ah, mas você pode pegar um cartão, escrever o nome dos alunos e deixar faltar algumas letras. Uma ou duas, e você vai entregar para cada um deles e pedir para que eles tentem descobrir qual é a letra que está faltando. Para que eles comecem a prestar atenção a todas as letras que compõem o nome deles. E a brincadeira número 5, adivinha quem é? O professor escolhe o crachá de uma criança e vai dar pistas sobre as características daquela criança. E aí você pode dar tanto dicas sobre as características físicas, como também dicas sobre o nome. Ah, tem a letra A, tem a letra B, e eles podem pensar sobre isso. Brincadeira número 6, distribuir entre os alunos os crachás trocados. E eles devem procurar o dono do crachá e devolver. A brincadeira número 7, separar os crachás que começam com a mesma letra. E a número 8, separar os crachás que terminam com a mesma letra. Então, a gente vai estar sempre utilizando uma brincadeira para explorar as unidades do nome deles, que são as letras. 9, bingo dos nomes. O professor vai entregar uma cartela com o nome de cada um, e aí você vai escrevendo no quadro uma letra. Olha, gente, a primeira letra do bingo é essa aqui, letra S. E aí você fala para eles, ó, quem tem a letra S, quem tem a letra S vai colocar uma tampinha em cima da letra S, ou faz um X. E aí você vai escrevendo outras letras na lousa, diz sempre o nome da letra, o som que ela faz, e vê, ajuda os alunos, se eles acham aquela letra dentro do nome deles, e peçam para que eles marquem. E essa é a brincadeira número 10, eu deixei ela separada, porque é uma brincadeira que ela vai juntar canção e movimento. Essa era uma das cantigas mais pedidas quando a professora deixava com que as crianças escolhessem a canção que eles queriam no dia, né, para brincar com os nomes, e muitas das vezes eles escolhiam essa aqui. Então, essa brincadeira é assim, vocês ficam sentados numa roda, e a professora começa cantando essa música, fica de pé, e aí você vai andando em volta da roda e canta assim, Esta é a história da serpente que desceu do morro para procurar um pedacinho do seu rabo. Ei, você também? E aí você aponta um crachá, ou mostra um crachá, porque você vai estar segurando todos os crachás na sua mão, você mostra para eles o nome da Mariana. Olha, pessoal, quem é essa aqui? Eles vão falar, é a Mariana. Então, a Mariana levanta, ela fica atrás de você, pega na sua cintura, e vocês continuam a andar em volta da roda cantando. Vem fazer parte do meu rabão. E aí começa de novo, esta é a história da serpente, mostra um outro crachá, uma outra criança vai levantar, vai ficar atrás da Mariana, e vocês três vão rodando, né, vão fazendo as voltas, e toda hora uma criança levanta e vem fazer parte do rabão. E a criança do final, ela não fica tão mal, porque o último pedacinho do rabo vai pegar todos os crachás da mão da professora e entregar para os coleguinhas. Espero que você tenha gostado do vídeo e que consiga aplicar essas atividades na educação infantil com os seus pequenos. Na aula 9, eu vou falar sobre um assunto que está sendo muito pedido e muito comentado. Letra cursiva. Vejo você a semana que vem. Grande beijo, tchau! E é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, por favor, deixe o seu joinha, compartilhe na sua página do Face. E se você quiser acompanhar a sequência do curso, desde a aula 1, eu estou colocando todas as aulas, está bem fácil de achar no meu site, www.sandrapuliese.com. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho